E você que sempre nos acompanha, você não pode perder o MP Cidadão dessa semana, porque aqui no estúdio nós vamos falar sobre saúde mental e reforma psiquiátrica. Esse é um tema imperdível. Fique ligado aqui na TV Justiça, porque o MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você.